Eu e o Fábio não tava nada contente com o nosso colchão. A gente dormia e acordava de manhã cedo com dor nas costas. E aí, finalmente, a gente vai trocar esse colchão. Olha as travinhas dele, como é que tava ruim, gente. Vocês imaginam eu dormir aqui. Fábio tá desmontando agora essa cama aqui. Era do vô dele, ficava arranjinho, não podia nem mexer na cama. Ah, o que aconteceu com a minha cama? O limpe e fecho para o Davi dormir. Você achou o limpe e fecho para o Davi dormir? Tadinho. Você não vai dormir no colchonete. A mamãe tem uma cama perfeita que você vai amar. A cama dos sonhos, gente. A melhor marca, gente. Tema. Tudo velhinho? Yes. Nunca na minha vida eu imaginei que eu ia ter uma cama dessa. Mas dá até vontade de chorar. É, gente. Bora lá. Vamos seguir o manual para a gente montar essa cama. O manual aqui, pelo jeito que é R-code, ó. A gente coloca a câmera do celular e aí aparece o manual. Vamos ver. Aí você abre a câmera normal. Aí aparece o endereço de web. Exibir opções. Abrir no navegador. Como montar minha cama. Aí a gente clica. E aí vem, ó. Fácil e prático de montar. Aí vem explicando aqui, ó. Em oito passos, a sua cama ficará pronta. Maravilha. Então vamos seguir o manual aqui e vamos começar. Tudo de pregar, ó. Que legal. Essa capa é de colocar por cima. Aí a estrutura é assim, ó. Coloca essa parte. Ela tem tipo duas dobradiças assim, ó. Aí você encaixa certinho. Nossa, eu achei que a cama fosse difícil de montar quando eu vi. É facinho, né, amor? Nossa, prática demais. Nossa, já seria fácil só de olhar. A gente já viu como é que era. Ainda tem o manual. Gente, muito fácil. É, prontinho. Na lateral aqui tem essa tábua que a gente põe assim. É só pra reforçar os cantos, ó. É, os dois cantos que tem essa trava, tem essa tábua aqui de suporte pra reforçar, ó. Nesse saquinho aqui, ó, vem os pés, ó. No manual, eu tava falando primeiro, tinha que parar com os pés da estrutura e depois fazer a caixa. Mas a gente quis fazer a caixa primeiro. A gente colocou ela de cabeça pra baixo, no caso. Vamos colocar os pés. Aí depois nós vamos só virar, né, amor? Isso. É tipo bicicleta. Quando a gente tava numa bicicleta, deixa a bicicleta ficar foda pra cima assim, né? Bem isso. Que isso? Calma. Prontinho. Êêêê. Êêê, olha, parece uma cama, né, amor? Que isso, Davi? A cama. A cama. Vai ajudar a gente? Onde será que coloca essa parte, Davi? Aonde será? Hum, vamos ver. Aqui! Olha como é que ficou encaixadinho, gente. Essa parte aqui, ó, tem essa tabuinha e a gente coloca o tecido encaixado nela. Vem cá, vamos pro outro agora. Ajuda o papai. Aêêê! 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 Aêêêê! Aêêêê! Não, não precisa de parafuso, Davi. É uma cama moderna. O meu irmão, o Marco Sinista, ajudando o Fábio ali. Olha como que ficou com a capa, gente. Que bonito! Que bonito, né, Davi? Ficou linda! Olha pra você ver. Só assim ele já ficou lindo demais. Já deu outra cara no quarto. E agora vem a melhor hora, né, de testar o colchão. É incrível como que é fácil de manusear e carregar. Ele é super leve. E é inacreditável que aqui dentro dessa caixa tem um colchão. Ele vem bem enroladinho, embalado a vácuo. É muito fácil de abrir. Ele vem com esse próprio cortador da M. E assim que a gente vai abrindo, a gente vai vendo ele inchando. É incrível ver ele subindo e crescendo, assim, em frente dos nossos olhos. Sinceramente, eu nem acredito que a gente tenha um trem desse que dentro de casa eu só via pela internet e ver que é verdade. O tanto que é bom mesmo. Tadinho do Davi, olha a alegria dele vendo a cama nova. Ele tá tão alegre quanto a gente. E a gente fica mais alegre vendo a alegria dele. E o Davi, ele ainda dorme com a gente. Então nós três na cama ficava muito apertado. Só que essa cama, ele é muito mais espaçosa. Então a gente vai dormir muito melhor. O Davi pediu pra tomar água. A gente deu água pra ele. E colocamos o copo na cama. E o Davi pulando e o copo não se vira. Olha que legal. Esse colchão é incrível mesmo. E ele é como se fosse dois colchões em um. Porque tem um lado mais fofinho. E aí você pode virar. Ele tem essas alcinhas, assim, pra ajudar a virar. E é super leve de virar. E o outro lado é mais firme. Então é realmente como se fosse dois colchões em um. Inclusive, essa capa linda ainda é hipoalérgica. É perfeita, gente. E ela vem com um zíper, um zíper interno. Que dá pra você tirar a capa pra lavar, se você quiser. Ah, eu tô tão feliz. Achei que ficou lindo. Mudou o quarto. A gente vai comprar uma cabeceira. Tão bonita quanto ela. Mas até ter a cabeceira a gente vai colocar uns travesseiros. O Davi tomou banho e dormiu. Vamos colocar ele pela primeira vez na cama. E eu tô super feliz de ver meu anjinho deitado nesse colchão tão perfeito. Porque a gente dormir em colchão bom é ótimo pra coluna, né? Nada melhor do que poder dormir, descansar, acordar no outro dia disposto. Ele é o colchão mais premiado da Europa, tem tecnologia alemã. Olha como ficou confortável de dormir, com bastante espaço. Deu pra dormir o Fábio, eu, o Davi e o cachorrão do Davi do lado. Então a gente super indica pra vocês a Ema Colchões. Vocês podem comprar igual nós, pelo site. E olha, gente, falar pra vocês, vocês não vão arrepender. Compre seu colchão da Ema Colchões e bons sonhos. Compre seu colchão da Ema Colchões e bons sonhos.